Eu comecei diferente agora Eu comecei sim Não, eu comecei com o canibal levando meu filho Nossa, eu me esquei Nossa, cheio de bicho aqui Puta que pariu, tem um bicho com três cabeças Ai, caralho Corre, corre, corre boneco Corre boneco, corre boneco Corre boneco Acabou o isqueiro, acabou o isqueiro Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Sai, sai Não vou morrer, sai Corre, corre, corre Não, não, não tem mais Jesus Cristo, tá cheio de peladão Corre boneco, corre boneco Corre boneco, o isqueiro não falha não, isqueiro Fudeu, fudeu, fudeu ao quadrado, morri Fudeu ao